Oi gente, terça-feira e vamos para mais uma lancheira. Hoje a gente vai começar com a fruta, né? E vai ser pera. E minha mãe fez no formato de florzinha, né gente? Aí, ela fez aí em todas, né? E eu também vou levar hoje o waffles. Pão de queijo, né gente? De waffles. E a pera, pra não escurecer, ela colocou na água, né? Com limão. E aí ela secou e botou aí no meu potinho. E vou levar também bala de gelatina tipo fine. E o sabor é de cereja. E aí a minha mãe fez, né? Com o formatinho de coração. Eu também vou levar esse biscoito, né? Ele é de baunilha. O nome dele é Tins, é meu preferido. E a minha mãe botou nesse saquinho bem fofinho, né gente? E de suco hoje vai ser suco de uva integral. E foi isso, espero que você tenha gostado. Tchau, beijo, até a próxima lancheira. Tan 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 tan.